Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. O apresador Faustão confirmou que não vai realizar mais o contrato com a Globo. Essa notícia divulgada pegou o público de surpresa e a assessoria da emissora precisou emitir o comunicado às pressas após a sua repercussão. Com 32 anos na Globo, o veterano decidiu que vai permanecer no canal somente até o final do ano. Depois disso, seguirá outros rumos. Em entrevista ao site Notícias da TV, ele negou qualquer possibilidade de aposentadoria e promete seguir em atividade, diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada à frente de programas semanais. Só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu. Fausto Silva é um dos maiores comunicadores da televisão brasileira e a Globo tem o enorme orgulho dos 32 anos de parceria com ele no domingão. Disse a equipe da Globo em um dos trechos do comunicado oficial divulgado à imprensa. Faustão tem o maior salário da Globo, com rendimentos que giram entre 4 e 5 milhões de reais por mês, contando salário e participações em merchandagem. E houve uma proposta para ele ficar à frente de um projeto nas noites de quinta-feira, mas isso viria com uma redução substancial do pagamento mensal, o que não foi visto como interessante para o artista. Há também um desejo do canal em formular sobre a programação do Manical, explorando ainda mais a exibição de jogos de futebol. Segundo o Leodir do jornal Metrópolis, outro motivo do pedido de emissão de Faustão, além da troca de dia e a redução salarial, teria sido por causa de uma reaproximação da Band. A emissora onde conseguiu destaque há mais de três décadas. Ainda de acordo com o colunista, A família Saad, dona da Band, teria dado passe livre para Faustão escolher a maneira, o dia e o projeto com que quer trabalhar na emissora. Ainda não há um desenho oficial de como a Globo irá organizar-se o domingo, mas uma das mudanças que deverá acontecer é a ida do futebol para o início da noite, com o início do Fantástico começando por volta das 8 horas da noite. A intenção do canal é iniciar as transmissões dos jogos a partir das 6 horas da tarde. Pesquisas internas indicam esse caminho e a emissora poder explorar um pouco mais as partidas após seus términos. O Fantástico, por exemplo, conseguiria fazer uma grande cobertura das finais dos campeonatos, algo que o Domingão impede, porque é uma atração de entretenimento e tem seus quadros próprios. Uma dobradinha de futebol e Fantástico conseguiria segurar o público por mais tempo no canal. Em 2019, o clássico Corinthians Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro registrou 36 pontos às 7 horas da noite. E a revista eletrônica na sequência marcou 25 pontos de média, melhor indício da atração naquele ano. Obrigado por ver essa matéria e fique com Deus.